E hoje pela manhã, bandidos assaltaram uma agência da Cicrede no bairro da Prata, aqui em Campina Grande. Depois da fuga, teve perseguição policial. Seis suspeitos entraram em confronto com a polícia. Mais informações com Bruna Moraes. Segundo informações da CPR1, após cometer o crime, cerca de seis suspeitos fugiram do local, mas foram perseguidos e entraram em confronto com a polícia. Cinco deles foram presos e um foi baleado e trazido aqui para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Nós conversamos com o médico Elvio Leivert, que deu detalhes sobre o estado de saúde do paciente. O paciente deu entrada no nosso serviço, vítima de disparo de arma de fogo em região de tórax, do lado esquerdo. O paciente deu entrada estável do ponto de vista hemodinâmico, apresentando um leve desconforto respiratório. Foi atendido pela nossa equipe de cirurgia geral e cirurgia torácica, realizou exames de imagem, onde apresentou uma contusão pulmonar do lado esquerdo. O paciente já está sobre os cuidados da cirurgia torácica, está sendo avaliado neste momento pela equipe do Hospital de Cirurgia Geral para avaliar a necessidade de alguma intervenção. Mas, neste momento, o paciente se encontra em área vermelha, aos cuidados da nossa equipe de sala vermelha e de cirurgia geral e cirurgia torácica. Com os bandidos, a polícia conseguiu apreender cinco armas de fogo, além de uma metralhadora artesanal, dois carros utilizados na ação e o dinheiro do assalto foi recuperado.